Ontem foi noite de entrega de diplomas e declarações da primeira turma de especialização em educação, cultura e patrimônio da PUC Goiás. A noite especial marcava a conclusão da especialização em educação, cultura e patrimônio, um curso oferecido pela Escola de Formação de Professores e Humanidades da Universidade. Esse é um projeto da Escola de Formação de Professores da PUC Goiás, um projeto que advém da resolução 02 de 2015. Essa resolução orienta que as instituições têm que pensar um projeto para a formação e articulação da formação inicial e continuada. E a PUC Goiás sai na frente inovando, agregando a formação dos alunos que fazem um curso conosco na FPH, também um diploma de pós-graduação. Essa primeira turma contou com 29 concluintes, que fizeram a especialização gratuitamente. Uma oportunidade só para os acadêmicos da PUC Goiás, seguindo o projeto de pós-graduação em educação. Ele trata de educação, cultura e patrimônio e, portanto, ele abrange todas as licenciaturas. E o que é importante ressaltar é que, de forma gratuita, os egressos das nossas licenciaturas puderam usufruir desse benefício da gratuidade. E, portanto, inovador no conteúdo, inovador também na proposta. Entre os concluintes estava a Stephanie, que se licenciou em pedagogia pela PUC e agora espera atuar com maior autonomia na educação. Para a minha prática, como professora, vai ajudar bastante, elevar a outro nível. A partir de agora, esses especialistas estão aptos para diversos assuntos que o campo educacional cobrar. Os especialistas na área de educação, cultura e patrimônio podem atuar em agências ou na própria educação, discutindo temas da cultura, do meio ambiente, da saúde e da própria educação.